Música Esse caldo de cana tá docinho, ó! Hum, muito bom! É, se bem que o Bruno me pediu ajuda na pesquisa sobre o biocombustível feito de cana-de-açúcar. E nada melhor do que esse caldo pra poder me dar uma inspiração. É, eu não fiz a pesquisa, mas tô levando um copo pra ele também. Se bem que caldo de cana é bom gelado, né? Ah, depois eu faço a pesquisa que o Bruno pediu. Ele vai entender. E aí, Bruno? Tudo tranquilo por aqui? Fala, Eduardo. Beleza? Luísa, trouxe alguma coisa sobre álcool pro meu trabalho sobre biocombustíveis? Cara, aconteceram algumas coisas aí e eu fiquei todo atrapalhado. Oxe, Eduardo. Eu fiquei meio gripado até ontem e você sabia que eu não ia ter tempo de correr atrás dessas coisas. Não, eu sei, cara. É, até que rolaram mais visitas na minha casa e eu ainda te entrego trabalho. Eu já sabia. Ah, já sabia o quê? Que você não ia fazer nada. Aí eu pedi ajuda pra Luísa e ela não vai me deixar na mão. Não, mas aonde você vai? Vou pra educação física. Tchau. Como é que ele diz que sabia? Ah, não vou ficar com essa fama, não. Ele vai ver só. Quando a Luísa chegar, vai ter material suficiente pra publicar um livro sobre álcool. Nossa, tá todo mundo interessado nesse assunto sobre biocombustíveis. Esse cara de Pernambuco me deu boas ideias. Além de serem de natureza renovável, os biocombustíveis são menos poluidores por não emitirem dióxidos de enxofre. Também tem menor custo para a aquisição de matéria-prima, por exemplo. Apesar de sua queima gerar CO2, os estudos ambientais apontam para o fato que este gás gerado seria reabsorvido pela natureza, através da fotossíntese das próprias plantas que o geram. Entretanto, deve-se ter cuidado com o balanço total de todo o processo. Fala, Bela, o álcool é considerado um biocombustível. Mas o que é um biocombustível, exatamente? Bom, sem dúvida, o álcool pode ser um biocombustível. Isso é uma coisa muito importante. Álcool pode ser produzido a partir do petróleo, mas pode ser produzido a partir de biomassa. E aquilo que é produzido a partir de biomassa, ou seja, matéria-prima de origem renovável, é considerado um biocombustível. E nesse sentido, então, o álcool ou etanol é, sim, um biocombustível. Mas o que é biomassa? Biomassa, na verdade, é todo um material que provém de origem biológica. Nesse sentido, biomassa pode ser material de origem verde, plantas, por exemplo, mas também micro-organismos, por exemplo, algas, são biomassa. Finalmente, a gente pode falar também em biomassa de origem animal. Gordura animal também é biomassa. Matéria orgânica que esteja no lixo também é biomassa. É importante a gente lembrar o conceito, biomassa é material que é renovável. Isso é que é fundamental a gente guardar. A biomassa é um biocombustível que é um biocombustível que é um biocombustível. produzir o etanol é sempre a cana-de-açúcar? Não. No Brasil, a opção foi pela cana-de-açúcar, mas outros países vêm usando etanol. Por exemplo, nos Estados Unidos, usa-se milho para fazer etanol. Então, na verdade, a biomassa que é utilizada para fazer etanol pode ser de diversos tipos. No Brasil, a opção foi pela cana-de-açúcar. Por quê? Porque graças ao nosso solo, nós temos a maior produtividade do mundo. O álcool que a gente utiliza em casa para limpeza também pode ser usado nos carros? Antes de a gente falar no álcool combustível, é importante a gente fazer a diferença entre os tipos de álcoos comerciais com que a gente lida no país. Bom, vamos lembrar o seguinte. A gente está falando aí da molécula do etanol. Quimicamente, é sempre a mesma coisa. Mas nós temos diferentes álcoos comerciais. E a diferença, fundamentalmente, está em quê? No grau de hidratação, ou seja, o álcool anidro, como o nome está dizendo, anidro, sem água. É aquele que não tem água e é usado, principalmente, como reagente para transformações químicas. O álcool hidratado, esse sim, é aquele que é usado nos motores. Então, existe uma diferença fundamental no produto comercial, álcool anidro e álcool hidratado. O álcool anidro tem menos de 1% de água, porque é muito difícil tirar a água toda do álcool. Ele é usado como reagente em laboratórios e adicionado na gasolina. É diferente do álcool hidratado, usado como combustível. O álcool hidratado tem, em média, 7% de água na sua composição. O processo para tirar o máximo de água presente no álcool é caro. Por isso, o álcool anidro também é mais caro. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. O álcool que a gente usa nos carros não é o mesmo álcool que a gente usa para limpar a casa, por exemplo. Muito bem, gostei. Tá aí. É exatamente isso. O álcool que eu vou usar na minha casa tem um grau de hidratação diferente daquele do álcool que eu vou usar nos carros. Portanto, não pegue o álcool da sua casa e bote no motor, hein? Hum, tá ficando bacana. Você também tá me dando uma fome. Ih, meu Deus, já tá quase na hora do almoço. Nem me fala. E oi, Bruno. Fiquei um tempo aqui na frente do computador e nem vi a hora passar. Pois é. O tempo vai passando e eu ainda não tenho a minha apresentação sobre os biocombustíveis. Tá quase na hora. Ué, a Luísa não ia te ajudar? Ela me ligou. Falou que tá presa no engarrafamento, que tá atrasada. Não vai dar tempo de organizar o meu projeto. Eu tô lascado. Tomara que a maioria dos carros seja movido de etanol lá no engarrafamento onde a Luísa tá. Assim, a emissão de CO2 é menor. Sem falar na compensação que ocorre com o plantio da matéria-prima. Caramba, Eduardo. Como é que você sabe dessas coisas? Tá tudo aqui, meu camarada. Eu fiz a pesquisa pra você. É só você ser rápido, ler, pegar o que você quer e você faz a sua apresentação rapidinho. Puxa, Eduardo. Você selecionou um monte de coisa interessante. Tá ótimo isso daqui. Ó, pode ir perdoando a Luísa porque ela teve a melhor das intenções. Eu sei. E desculpa pelo que eu falei mais cedo. O que ela trouxe é, a gente pega e publica na comunidade virtual. Agora eu vou ter que ir organizando a minha apresentação, né? Senão não vai dar tempo. Boa sorte. Eu vou comer um sanduíche mesmo. Você quer um caldo de cano? Não, valeu. Hoje foi o dia dos biocombustíveis. Eles são combustíveis produzidos a partir de material de origem biológica ou biomassa. Vimos que além deles serem renováveis, os biocombustíveis representam uma opção de substituição dos combustíveis fósseis. Assim, resguardamos a natureza e o meio ambiente. E descobrimos que o etanol é produzido a partir de diversas matérias-primas escolhidas de acordo com a sua região de origem. Aqui no Brasil é a cana-de-açúcar. Vai um caldo de cana aí, gente? Onde você estiver, aí tem química. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto